Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro. Mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, Vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele E lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, Pedir e recebereis, procurai e encontrareis, Batei e vos será aberto, Pois quem pede recebe, Quem procura encontra, E para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, Se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, Sabei dar coisas boas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo Aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Nós ouvimos na oração inicial de Coleta, Deus eterno e todo-poderoso, Que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, Mais do que merecemos e pedimos. E o tema da liturgia da palavra, Desta quinta-feira, É justamente a oração. Este lugar de relação com Deus, Este lugar onde nós podemos nos sentir filhos, E nos dirigir a Deus como Pai. A liturgia que é, sobretudo, curar o nosso coração, Muitas vezes das doenças da nossa oração, Porque muitas vezes nós somos doentes, No nosso modo de rezar, No nosso modo de nos dirigir a Deus, A nossa oração muitas vezes, Ela traz em si muitas outras coisas, Que não são puras, E que precisam passar por esse processo de purificação. A oração não é momento de desespero, A oração não pode ser nunca, Um lugar onde, Eu me sinto incapaz de resolver algumas coisas, E aí eu tenho que logo pedir socorro a Deus, Ou naqueles momentos urgentes, Onde eu estou passando por aqueles apertos, E aqueles momentos de grande dificuldade, E eu tenho que logo buscar Deus. Não, A oração precisa ser o lugar de relacionamento profundo com Deus. Já viram aqueles filmes, Quando uma pessoa entra num lugar assim vazio, E grita, Tem alguém aí? Já viram? Aqueles filmes de terror, E aí dá até aquele eco na voz, Aí, 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 aí. A oração é dizer, Não, Tem alguém aí? Não é se há dúvida, Se tem alguém me escutando, Se Deus vai me escutar, Mas é afirmar, Tem alguém aí, E este alguém é o meu pai, Este alguém é Deus, E este alguém está atento à minha oração, E sabe das minhas necessidades. Então, Mais do que pedir alguma coisa, A oração é afirmar uma presença, É dizer, Eu me coloco diante de Deus, Que é o meu pai, E experimentar a presença de Deus, É muito mais forte, É muito mais intenso, Do que a própria resposta do meu pedido, Claro, É justo que eu peça a Deus algumas coisas, A palavra do Evangelho, Nos recordou isso, Pedir e recebereis, Mas mais do que o pedido, É me sentir na presença de Deus, Que é o meu pai, É reconhecer a presença de alguém, E isso é muito maior, Do que receber um presente, Estar com o pai, É muito mais importante, Até mesmo do pedido em si mesmo, E nós precisamos resgatar, Esta realidade, E Jesus, Ele conta justamente, Esta realidade do Evangelho, Porque nos versículos anteriores, Se você vai ver, No capítulo que nós lemos hoje, Está a oração do Pai Nosso, Jesus na verdade, Hoje está fazendo uma catequese, Sobre o Pai Nosso, Ele está explicando, O que é a centralidade do Pai Nosso, O Espírito do Pai Nosso, Que é a oração que Ele ensinou, Aos seus discípulos, E aí, Ele dá algumas instruções, Que são interessantes, Algumas coisas que aparecem, No Evangelho de hoje, São interessantes, Esta imagem enigmática, Aqui dos três amigos, Que aparecem, Porque, Essa pessoa, Vai procurar, Um outro amigo, A meia noite, Dizendo, Amigo, Empresta-me um pão, Porque um outro amigo chegou, Então são três amigos na história, E são três pães, Que aparecem aqui, Dá-me três pães, Esses números não estão aqui, A toa, Na verdade, Aqui, É a lógica trinitária, O autor sagrado, Quis mostrar, Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Eles são um dom, E eles quiseram, Dar-se, Como alimento, E como um dom, Para mim, E para você, É a experiência, Da Santíssima Trindade, De um amor, Que não retém nada, Para si, Mas quer dar, A humanidade, Dar ao ser humano, Tudo o que ele é, Então, Os três se entrelaçam, Pai, Filho e Espírito Santo, Como um dom, E se oferecem, A cada um de nós, Então a experiência, Que nós fazemos, Da oração, É nos colocar, Diante de Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, E nos dirigir, Aos três, Com muita confiança, Sabendo que Deus, Dará, O melhor, Para nós, O final da oração, Que eu falei, Do começo da missa, Diz assim, Perdoando o que nos pesa, Na consciência, E dando-nos, Mais do que ousamos pedir, Porque nós não sabemos, Como pedir, Então a Santíssima Trindade, Esses três aqui, Eles estão derramando, Todo o seu amor, Por mim, E por você, Depois aparece, Uma outra coisa interessante, Que é a impertinência, Daquele homem, Que vai insistir, Vai bater na porta, E vai lá, A meia noite, Insistir, Para poder conseguir, Aqueles três pães, O que que isso fala, Da oração? Esta inconveniência, Esta impertinência, Esta atitude inoportuna, Expressa na verdade, O desejo de Deus, De que eu e você, O busquemos sempre, Deus gosta de ser importunado, Deus gosta de ser chamado, Deus gosta, De que nós, Nos dirijamos a Ele, Como Pai, E nós façamos isso, Constantemente, Não só nos momentos de aperto, Quando está precisando, De alguma coisa, Mas Ele quer que do nascer, Ao pôr do sol, Nós nos dirijamos a Ele, Como Pai, E façamos as nossas súplicas, Os nossos louvores, Então essa impertinência, É o desejo do coração de Deus, De que você incomode muito Ele, De que você fale muito o nome dEle, De que você o invoque, Em todas as situações, A meia noite, Quem é que vai atender a porta, A meia noite, No máximo que a gente encontra, É um cachorro latino, Quando a gente vai bater na porta de alguém, Mas essa meia noite aqui, É justamente para dizer, É no momento improvável, Deus entra em cena, É no momento em que ninguém, Pode fazer algo por você, Deus pode, É quando você se deparar, Muitas vezes com o impossível, Diante de você, E Deus pode realizar o impossível, Porque Ele é Deus, E Ele pode fazer isso, Então para Deus, A gente diz, Não tem tempo ruim, A todo momento, Em todas as situações, Nós nos dirigimos a Ele, Agora para finalizar, Aparece aqui, A porta que pode estar trancada, O que é essa porta trancada? Muitas vezes, São as respostas de Deus, A porta trancada, Diz para mim, Para você, Que Deus tem uma pedagogia, Comigo e com você, Muitas vezes você vai bater, E Deus vai dizer, Espere, Muitas vezes você vai bater, E Deus vai dizer, Não é a hora, Não, Deus vai bater, E vai dizer, Não, Eu vou até te dar, Mas não do jeito que você quer, Porque desse jeito, Não é o melhor para você, Vai ser de outra forma, Nós vamos encontrar, Esta porta, Fechada na oração, Que não é, Uma indiferença, Da parte de Deus, Nós temos que amadurecer, Na nossa experiência com Ele, Não é a indiferença de Deus, É uma pedagogia, É o jeito de Deus, Cuidar de mim e de você, É o jeito de Deus, Me educar e educar a você, A crescer na fé e na confiança, Mesmo quando, O que nós pedimos, Não chegar naquele momento, Permaneça confiante, Permaneça insistindo, Batendo naquela porta, Porque ela vai se abrir, No momento oportuno, E no momento justo, Peçamos hoje o Senhor, Que Ele purifique o nosso coração, E Ele possa curar, As doenças da nossa oração, Que muitas vezes, São orações pretenciosas, Muitas vezes, São orações interesseiras, São orações, Que visam, Só, A graça, O pedido, Mas esquecem, Do autor da graça, Nós esquecemos, Do autor da graça, E o mais importante, É reconhecer, Uma presença, Deus é o meu pai, E Deus tem o melhor, Para mim, Abaixe por um instante, A sua cabeça, Coloque-se diante, Desta verdade hoje, Você, Eleva constantemente, As suas orações a Deus, Você faz constantemente, As tuas orações, As tuas práticas de piedade, Você reza, Você se coloca diante de Deus, Mas o que está dentro do teu coração, Quando você se coloca em oração? Peça ao Senhor, Que purifique hoje, A sua experiência de oração, Que purifique as tuas intenções, Que purifique aquilo, Que está no teu coração, Para que você, Busque Deus na oração, De forma despretensiosa, Mas você busque Deus, Por aquilo que Ele é, Deus Pai, Todo poderoso, Que criou todas as coisas, Que governa todas as coisas, Que tem o controle, De todas as coisas, Reze de fato a Deus, Que é Pai, Reze de fato a Deus, Que cuida de você, E sabe do que você tem necessidade, Reze de forma pura, Reze de forma profunda, Peça que Deus hoje, Purifique você, Purifique o teu coração, Purifique a tua experiência de oração, É isso que nós te pedimos Senhor, Como comunidade, É isso que nós te pedimos, Como assembleia litúrgica, Que nos reunimos, Para rezar a Santa Missa, Que nós sejamos purificados, Da nossa forma, De rezar a Santa Missa, Que nós sejamos, Realmente profundos, Na nossa experiência, Com a Eucaristia, Atentos a tua palavra, Com os olhos fixos, No altar, Onde acontece, O santo sacrifício, Que o nosso coração, Esteja aqui, Mergulhado, Nesse mistério, Porque a Eucaristia, É tudo, Para a nossa vida, É o princípio, É o fim de tudo, É o ápice, Do nosso dia, Dá-nos esta graça Senhor, Nós te pedimos, E nós te suplicamos, Glória ao Pai, Ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém.